E aí, doidas e doites, tudo bem com vocês? Eu vim trazer um vídeo diferente dessa vez, um vídeo de comprinhas. Eu fiz uma enquete lá no meu Instagram e muita gente me falou que queria que eu gravasse um vídeo de comprinhas das coisas que eu ando vendo por aqui. E eu achei legal gravar porque muita gente não sabe preço, não sabe loja, e às vezes você vem passear pra esses lados daqui da Europa e você não sabe onde procurar lojas pra fazer comprinhas e saber se vale a pena ou se não vale a pena. Pra quem me conhece sabe que eu sou, assim, bem econômica, então eu procuro sempre as coisas na promoção, procuro as coisas sempre sendo as mais baratinhas. Esse vídeo eu vou fazer um misto dele, por quê? Porque antes de vir pra cá eu fiz Scala nos Estados Unidos e em Atlanta. Então lá eu comprei algumas coisinhas bem poucas mesmo, então eu resolvi já incluir no vídeo, porque também é legal já, tipo, dar uma ideia de alguma coisa se você for pros Estados Unidos. Bom, eu vou começar pelos Estados Unidos então, porque foi o primeiro lugar que eu passei, que foi na Scala, antes de eu chegar aqui na Espanha. e eu comprei pouquinhas coisas lá. O que eu comprei na CNN foi as fotinhas que a gente tirou lá dentro, só, então pra guardar de recordação. Aí depois a gente foi no Aquário, no Aquário eu também comprei o livrinho de fotos, de lá do Aquário, bem bonitinho. Vem um chaveirinho. Não lembro quanto a gente pagou nisso daqui, tá? Mas isso daqui foi mais pra recordação mesmo, eu coloquei aqui porque é legal mostrar. É, também já pra você saber, quando você for pra Atlanta, onde você pode visitar Coca-Cola, CNN e Aquário, isso daí é bem legal. A foto da Coca-Cola que não deu tempo da gente visitar inteiro, eu peguei só o cardzinho pra poder tirar pela internet, né, porque não deu tempo, a gente tava atrasado. Eu comprei na Coca-Cola, muito bonitinho, eu comprei ímãs de geladeira, por quê? Porque a gente coleciona ímãs de geladeira dos lugares que a gente visita. Então eu comprei ímãs de geladeira da Coca-Cola, e o ímã de geladeira da Coca-Cola escrito Atlanta, e ele é, além de ímã de geladeira, é um abridor de lata. Então a gente faz coleção, de todos os lugares que a gente viaja, a gente compra um ímã de geladeira para colecionar e lembrar do lugar onde a gente passou. Ah, da CNN eu também comprei, esse aqui não, da CNN eu também comprei um outro ímã de geladeira, que veio escrito, se vocês ouvirem barulho, não liguem não, é porque eu tô ficando no hotel, eu tô ainda no hotel, e o hotel que eu tô é bem numa rua movimentada, né, então... Esse aqui é um ímã de geladeira da CNN, então ele é um globinho assim com a imagem de Atlanta no fundo, e ele tem um carrinho de reportagem da CNN e um microfone, e aí ele mexe aqui dentro, ó. É bem bonitinho. Esse ímã de geladeira da CNN, e a gente comprou, deixa eu ver, do aquário, aqui. Do aquário, a gente comprou esse ímã de geladeira, que é com pinguinzinho, e vem escrito aqui George Aquarium, e também comprei, que eu até esqueci aqui atrás, agora eu comprei. Eu comprei também essa pulseirinha lá no aquário de Atlanta, que é uma pulseirinha, eu acho que ela é de prata, não dizia lá, mas parece, e ela é tipo Pandora, assim, sabe, só que ela é durinha, ela é de fechar assim, ela é durinha. E ela tem uns pingentinhos aqui, e eu escolhi um pingentinho que vem de baleia, e aí vem escrito Dream Big, e um pingentinho de baleia, e uns pingentinhos de umas pedrinhas. Achei bem bonitinho, gente, olha o que a palma tá fazendo. Achei bem bonitinho, e pra guardar de recordação, né, essas coisinhas, eu acho bem legal. O que mais que a gente... Ah, lá na Coca-Cola, você podia comprar um presente surpresa. Então você podia comprar um presente surpresa pequeno, um médio ou um grande. A gente pediu um presente surpresa médio, que eu acho que custava 3 dólares, uma coisa assim, e a gente, não sei, acho que não valeu a pena, mas tudo bem pra experiência, né. A gente ganhou uma sacolinha térmica, sabe, aquelas sacolinhas térmicas. Eu não achei que valeu a pena, porque, né, não é uma coisa que a gente usa, então... Mas eu achei legal a experiência. É muito legal porque quando você pede o presente surpresa, você fala, ah, eu vou querer um presente surpresa tal, tipo, pequeno, médio ou grande. Aí eles gritam, surprise! Todos os vendedores gritam surprise, e gritam, é, não sei o que. Tá bom, legal. O que mais que eu comprei lá? Tem até a sacolinha da Coca, olha que bonitinha. Ó bonitinha, né, guardei de coração. É, fora esses lugares que a gente visitou, o que mais eu comprei nos Estados Unidos? A louca aqui, é, da maquiagem, dessa vez não comprou muita maquiagem, porque eu fiquei embaçando, porque até com coisa de maquiagem eu dou essa embaçada de coisa de mohugo, sabe? Eu faço isso. É, então eu acabei não comprando porque depois não deu tempo de eu voltar na lojinha que eu tinha visto, as coisas. Então, o que que eu te recomendo nos Estados Unidos? Visite uma Dollar Tree. Dollar Tree é uma loja de um dólar, e vale muito a pena. O que que eu comprei lá? Eu comprei dois cílios rostiços, bem bonitinhos, e paguei um dólar em cada um. Eu comprei também estes dois pincéis da Wet n Wild, um de blush e um de esfumar, é isso que eu falei? É, um de blush e um de esfumar. Eu paguei um dólar em cada um também. Eu só comprei esses dois porque hoje eu tô cheia de pincel, mas tinha pincel de aplica sombra, tinha pincel de chanfrado, tinha pincel pra pó, tinha pincel pra base, tinha muita coisa, tudo por um dólar. Um dólinha só. O que mais que eu achei lá depois? Eu achei um kit com bandana. Não, um kit não. Não foi um kit, é separado mesmo. Essa bandana aqui, azul marinho, eu paguei um dólar, e essa bandana vermelha, eu paguei um dólar. Mano, eu paguei um dólar nessa bandana. Eu achei muito barato. Falei, vou comprar, porque eu só tava com uma preta, falei, vou comprar. E mas eu comprei na loja de um dólar. A gente vai na loja de um dólar, a gente compra as coisas diferentes. São coisas muito assim, Ah, vou comprar uma maquiagem, comprar roupa. Não, não muito, né? O que eu comprei lá na loja de um real? Eu comprei fio dental. Sim, me julguem. Eu comprei um fio dental, porque esse fio dental é muito demais. Eu já tinha visto ele no México, mas eu não cheguei a comprar no México pra testar. E a doida já tinha me falado que era muito bom. Então eu comprei pra testar. Olha que legal. Ele é de prástico aqui. E aqui ele tem um fio. E o fio é preso nesse negócio. Mano, você não precisa ficar enrolando o fio dental no dedo, sabe? É muito da hora. E é muito facinho de usar. Sério. Já testei isso aqui e super aprovei. Então, se um dia vocês forem... Porque eu sei que isso daqui, quando você acha no Brasil, é caro. Então, se você for pros Estados Unidos ou alguma coisa, você compra, procura isso daqui e compra pra você ver como é bom. Você vai gostar. Então, essas foram as comprinhas de Atlanta. A gente comprou pouquinha coisa mesmo. Agora, começando por coisas que eu comprei aqui. Logo no começo, eu fui andar aqui no centro da cidade e tem algumas perfumariazinhas aqui. Não são tanto... A bala tá fazendo um bagunço. Não é tanto quanto os Estados Unidos, mas assim, tem bastante até. E como a minha cidade é pequena, não tem tanto assim. Mas eu encontrei um delineador que eu tava precisando. Então eu comprei um delineador da Essence. Diz aqui que é 18 horas. Eu já testei, eu achei bem bom. Ele não manchou nem nada. Então, eu achei bom. E ele é grandão. Ele não é igual aqueles da Vult, que vem menorzinho, sabe? Eu gostei bastante desse daqui. Vem 3ml. Eu acho que vem mais que os outros. Gostei bastante desse aqui. Esse aqui eu paguei, eu acho que 2 euros. Nesse aqui. Ah, e eu estava andando também, uma coisa que não é tão... De se mostrar num vídeo de comprinhas, mas eu vou mostrar porque eu achei muito demais, tá? Eu estava andando numa lojinha que tem aqui de coisas cacarecos. Ela vende tanto roupa, quanto coisa de casa, acessório de casa, paninho. Vende um monte de coisa. E aí eu encontrei cotonete. E eu tava precisando de cotonete. Aí eu tava lá na lojinha, eu já aproveitei pra procurar no site de mercado daqui, porque aqui tem Carrefour. Então eu procurei no site do Carrefour e eu vi qual era o valor do cotonete mais barato de lá. O mais barato de lá, ele vinha, acho que 60 ou 100 cotonetes e custavam 2 dólares. 2 euros. E eu comprei esse aqui na lojinha, ele vem 200 cotonetes e eu paguei 69 centavos de euros. Mano, paguei muito barato. Arrasei, né? Isso daqui eu queria muito falar, porque isso aqui foi muito boa a minha compra. E agora eu estou usando cotonete nas minhas maquiagens, que eu precisava, né? Tava precisada disso daí. Eu não ia pagar 2 euros num negocinho de 60 cotonetes. Bom, voltando aqui. O que mais que eu comprei? Ah, eu tenho uma outra coisa que eu comprei, que é muito bonitinha. Peraí que eu vou pegar. Achei. É porque eu já usei, então por isso que eu fui lá pegar. Mas, ó, eu comprei... Essa daqui foi uma... Tipo, as primeiras compras foram essas, realmente. Foi o delineador e o meu cotonete aqui. Ah, não, e também comprei esse sabonete líquido pra rosto. Eu fui numa lojinha de cosméticos aqui e tinha... Esse daqui custava 3 euros. Eu resolvi comprar. Era o mais baratinho que tinha. Mas eu resolvi comprar porque tinha bastante coisinhas dessa marca. Eu falei, bom, então eu vou testar porque é dos mais baratinhos. Eu acho que não deve ser tão ruim. Aí, pra não ser tão ruim, eu fui lá e comprei um do quê? Um de pele sensível, né? Porque, vamos imaginar assim, que se a marca não é muito boa, pelo menos a de pele sensível vai ser um pouquinho melhor, né? Eu não sei se eu fiz uma boa escolha, mas tudo bem. Eu não gostei muito desse... Desse gel de... Gel facial, não. Limpador facial. Não gostei muito, não. Mas ele funciona. Não é nada assim, tipo... Não tem nada de muito ruim nele. Mas assim, eu não gostei muito da textura e tal. Só isso. Tipo, ele não espuma muito. Eu acabo gastando mais pra poder lavar o rosto. Mas ele lava tudo certinho, limpa tudo certinho. Então, ele até que funciona. A outra compra que eu fiz aqui foi essa brusinha maravilhosa. Com os cilhozinhos aqui, ó. Que eu amo. Essa aqui eu comprei na Estradivarius. Eu paguei... 5 euros nessa brusinha. É, eu paguei 5 euros nessa brusinha. Eu gostei muito. Eu comprei ela justamente por causa dos cilhos. Então, foi uma compra muito boa e eu já usei bastante ela. Então, por isso que eu gostei muito. Pra mim, valeu a pena. Essa daqui, então, eu comprei na Estradivarius. Sábado, a gente foi passear com o chefe do Tavis. O chefe do Tavis levou a gente pra passear. E a gente foi num centro comercial que tem em Barcelona. A gente não chegou a conhecer Barcelona ainda. Então, a gente não foi andar em Barcelona. A gente andou só nesse centro comercial que é tipo um shopping a céu aberto, sabe? É bem legal lá. Bem grande. Tem um monte de loja. E a primeira loja que a gente passou foi essa daqui. Eu acho que essa loja, ela é daqui. Eu não sei. Não sei te dizer. Mas, qualquer coisa, eu procuro. Então, você procura aí. Me deixa nos comentários se você conhece essa loja. Eu sei que aqui na Espanha, ela tem. Se chama Primor. É uma loja de cosméticos. E lá, eu comprei. Tem até a notinha aqui, ó. Já vou falar pra vocês. Lá, eu comprei. Uma esponjinha de aplicar... Uma esponjinha tipo Beauty Blender. Só que da Real Techniques. Eu já tinha ouvido falar que a esponjinha da Real Techniques era muito boa. e lá tinha. Eu resolvi comprar pra testar. Lá também tinha da Beauty Blender. Só que eu vi o preço e comparando com essa daqui, eu achei melhor eu comprar essa daqui por já ter ouvido falar que também é boa, tá? Por quê? A Beauty Blender aqui realmente custa bem mais barato que no Brasil. Eu tenho uma já que eu comprei no México também. Era muito mais barato. Mas aí eu falei, se como eu não tô podendo gastar muito, vamos dar uma segurada, né? Ela custava... Ela custava... Eu comprei essa daqui que é o kitzinho de duas. da pequena, que é aquela pra áreas pequenininhas, pra passar corretivo e tal. Essa daqui, a da Beauty Blender, ela vem duas também, da pequena. E ela custa 18 euros. Essa daqui, ela vem duas e ela custa 7,99. Então, né? Vamos combinar que eu fiz uma boa escolha. Eu achei muito boa ela. Já abri, já apertei. Ela é bem boa e, tipo, eu já tinha ouvido bastante gente falar sobre ela. Então, elas vão me comprar. Falei, eu vou testar esse negócio aqui. O que mais que eu comprei lá? Eu comprei este esmalte da Essence. Na verdade, ela é uma base. Efeito gel. Então, sabe quando você faz... Sabe quando você vê aquelas unhas bem brilhosas de... Que normalmente são feitas de gel? Que elas ficam bem brilhosas e aquele brilho não passa por semanas? Também existe a base que não necessita de lâmpada UV. Então, ela vem descrita aqui, ó. No UV Lamp. É... UV Lamp. Não sei lá como é que fala isso daqui, né? Aí tá escrito aqui Top Coat Blah 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 Shine. Então, ela é uma base de brilho que não necessita de lâmpada com efeito gel. Ela é muito boa. Eu já tinha essa daqui no México. Eu já testei. É muito boa. E... Essa daqui é da Essence. Eu paguei... Essa aqui eu paguei R$2,99 nessa base. Eu hoje, tá? Também comprei um delineador de caneta branco que eu precisava. É... Da Essence também. E eu paguei... Hã... R$3,19 nessa daqui. Tá? Depois vocês procuram aí quanto é que tá o euro e converte aí pra vocês verem mais ou menos quanto é o preço. Eu vou deixar também aqui no box de informação... Na... No box de informação. Eu vou deixar também os preços das coisas e tal e as lojas que eu comprei, tá? Eu comprei também uma máscara da Bourjois que é essa máscara que é muito maravilhosa. Muito maravilhosa, sim. Já ouvi falar muito bem dela. Eu queria testar fazia muito tempo. E quem me conhece sabe que eu sou a louca das máscaras. Então eu resolvi comprar essa da Bourjois. Normalmente é cara essa máscara, né? Quando você encontra. Eu paguei R$9,99. Pra quem me conhece sabe que eu sou apaixonada pela NYX, né? Então eu tive que ir fazendo umas comprinhas. Já tinha feito umas comprinhas da NYX no México. e aqui eu voltei a fazer novamente. O que que eu comprei lá? Eu comprei o meu pó translúcido HD. Ele é um pó translúcido HD compacto que eu já tinha comprado e o meu tá acabando. Eu tive que repor o meu. Vamos ver quanto eu paguei nesse aqui. R$9,90, tá? Esse aqui foi R$9,90. É muito bom esse pó. Muito bom. Tira tudo a oleosidade da pele. O que mais que eu comprei? Eu comprei um primer de glitter que eu precisava. Primer de glitter R$8,90. Comprei um pigmento que é um pigmento meio glitter meio iluminador dá pra usar pra tudo. Ele é na cor 07 é muito maravilhosa essa cor. Ele é tipo um... Não vai dar pra vocês verem, né? É um champanhe. R$8,90. Eu paguei neste. Comprei um mix Ai, deixa eu ver se eu consigo explicar. Ah, não. Deixa eu já mostrar esse outro aqui. Eu comprei um outro pigmento. Sabe aquele pigmento da MAC que ficou muito famoso muito febre e todo mundo gosta? Na verdade, eu acho que ele gosta até hoje, né? Ele é um meio furta-cor meio marrom que fica meio verde. Ah, é um negócio muito louco. Tem uma cor muito parecida da NYX que é a 21. Comprei esse aqui também. Mentira! Esses pigmentos aqui não foram R$8,90. Esses pigmentos foram R$6,50 a cada um, tá? O que mais que eu comprei? Eu comprei um mixing de... de glitter, de pigmento. Ele é um mix. Ele é um produtinho que... Sabe quando você vê essas maquiagens que estão fazendo bastante hoje em dia que faz com aquele delineador colorido metálico, não sei o que? Ou faz aquele duplo delineado que é o delineado preto e logo em cima com glitter ou o metálico. Você pode fazer se você não tiver o seu delineador dessa cor você pode fazer criar um delineador. Então você pega esse produtinho aqui você mistura com algum pigmento que você tem ou com algum glitter e você faz um cremezinho que vai ser o seu delineador novo. Então você vai misturar e aí você com o pincelzinho você vem e faz o seu delineado ele fica mara com isso aqui. O mix foi... 8,90, tá? E eu comprei também um... um batom novo da NYX que é da linha Sleep Cheese ele é a cor 08 Low Key Low Key blá 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 tá? Esse aqui eu paguei 6,90 é uma cor muito bonita é um meio laranjinha meio rosinha meio... eu comprei umas brusinhas porque tá chegando frio aqui, né? E eu percebi que o frio tá bem frio aqui então eu fui lá e comprei umas brusinhas esse aqui eu comprei na H&M esse daqui é tudo da H&M agora comprei essa brusinha aqui que é um... tipo um croppedzinho de linha ó tem uma... uma toquinha é um croppedzinho compridinho tem essa... esse cordãozinho aqui que eu achei muito bonito e eu comprei no tamanho L porque aqui, meu amor quando você compra na promoção você compra o tamanho que tem não é mesmo? e como eu gosto de roupa larga então a gente fica nessa daí de comprar o que tem pra gente no momento, tá? aí eu paguei quanto nessa brusinha? ela estava de 19,99 eu paguei 9,99 olha que maravilha eu achei muito bonita e essa cor tá usando bastante agora então eu acho que eu vou usar bastante essa blusa aqui eu adoro coisa de linha então eu vou usar bastante aí você vai lá e você procura as suas roupas que você gosta se você não acha muita brusinha bonita o que você faz? você vai na parte de masculino, meu amor você vai nas partes dos olhos, dos boys por quê? porque lá você também pode encontrar eu gosto muito de camisetão eu gosto muito de blusão então quando eu não acho na parte feminina algo que me agrade ou algo até na promoção não é mesmo? eu vou então na parte de homens eu fui lá e comprei esta blusa ela é bem gigantosa eu sei que é ela é do tamanho L eu tive que comprar no tamanho L por quê? porque a gente já mata dois coelhos não é caixadada só não é mesmo? porque daí o Tavis usa e eu também posso usar ele é um vermelho meio pro rosa ele não é tão vermelhão não ela era R$24,99 eu paguei 9 euros tá? então eu gosto bastante de usar assim e ela tem uma aberturinha aqui eu gosto muito de usar com tênis com bota eu gosto então vai ficar bonito né? porque eu gosto de coisa bem largona assim mesmo então gente vamos se situar e vamos comprar as coisas na promoção até na parte de homem tá? a gente faz o agrado pro boy e a gente usa ao mesmo tempo aí na parte de mulher eu achei uma camiseta no meu números que é essa daqui maravilhosa por quê? porque é de unicórnio olha que unicórnio que bonito gostei muito dessa camiseta e ela é tipo um vestido igual vocês já viram usando bastante em fotos no Instagram né? eu gosto bastante dessas camisetas na vestida essa daqui eu comprei no tamanho M mesmo porque era feminina né? deixa eu ver o valor que eu paguei porque não tá aqui que o Tavis achou que era dele ele tirou a etiqueta que bom que ele não usou né? já pensou ele sai de unicórnico na rua? mano eu acho eu não tenho certeza mas eu acho que eu paguei 5 euros nessa blusinha aqui nessa camiseta que eu não achei ali o preço eu acho que eu paguei 5 euros nessa camiseta o Tavis também comprou umas camisetas pra ele que eu vou ver se eu acho peraí que eu vou mostrar pra vocês as camisetas do Tavis tava lavando porque ele já usou né? mas eu vou mostrar mesmo assim porque tem os homens que assistem o canal também pra você já saber aonde você vai comprar roupa quando você for na gringa você vai na Etienne busca as camisetas lá baratinhas ele comprou essa camiseta aqui ela é muito legal pra quem já viu em algumas marcas principalmente na Prove tá vendendo bastante dessas camisetas é que ela é inteira preta e tem umas que inclusive são metade de uma cor e metade de outra mas ela é uma camiseta rasgada no meio tipo ela é ao meio aqui e ela é costurada uma camiseta é uma e o outro lado é outra camiseta então esse lado aqui ele era de uma banda que eu não sei qual é tá? não me perguntem o Tavis sabe mas eu não lembro o que ele falou e aqui o outro lado é uma outra parte de uma outra camiseta entendeu? entendeu o que eu disse? entendeu? ela é cortada no meio e costurada tá? essa daqui foram deixa eu ver ó a minha camiseta do unicórnio eu paguei 4,99 5 euros tá? gente eu não sei eu não lembro qual foi qual tá? mas ele comprou essa aí ele comprou essa camiseta aqui que ela é oversize e ela é dessas tipo manchada e rosa com verde e ele comprou também uma outra manchada também preta com marrom eu acho tipo de candida assim sabe e eu não lembro o que tem na frente mas ele pagou nas três camisetas cada uma foi uma foi 7 euros a outra foi 3 euros e a outra foi 5 euros então foi muito barato as camisetas para homem então também é muito barato ele também comprou uma calça ontem só que ele tá usando é uma calça que ele comprou na Lefts a Lefts é uma loja da Zara que é o grupo Zara e ele pagou 16 euros ele só não pagou 7 euros porque a de 7 euros não tinha o número dele então por isso que ele não pagou baratinho ontem mas é a vida então essas foram as comprinhas da Etienne Etienne é uma loja muito maravilhosa para você ir ver até se você não tiver com dinheiro para gastar você vai para passar a vontade de ver porque é legal porque é uma loja muito grande tem de tudo tem parte de mulher tem parte de homem tem parte de neném tem parte de criança tem parte de casa também é muito legal e normalmente é muito barato essa loja quando você não encontra as roupas baratas da estação você sempre vai na parte de promoção por mais que ela não esteja em época de promoção você vai lá vai ter sempre um cantinho com umas araras com o restinho da promoção que tem você ainda consegue garimpar umas coisas porque é diferente do Brasil realmente tem promoção aqui quando é promoção de verdade e as roupas que sobram na promoção não são roupas feias são roupas bonitas então tipo a numeração vem muita numeração pras lojas então não fica aquela coisa que tipo umas peças meio feias não é assim eu sempre compro na promoção desde o México e é muito maravilhoso você acha muita coisa principalmente se você viajar na época de troca de coleção que é junho ou janeiro janeiro é janeiro você vai pegar muitas promoções e assim com loja cheia é o cantinho da loja com a coleção nova porque ainda não chegou tudo e o resto da loja é tudo com coleção passada em fase de promoção e aí você encontra muita coisa por exemplo tem um cardigan meu que tá até aqui do lado que eu tava usando agora de pouco esse cardigan eu comprei no México ainda ele é muito quentinho muito grossinho e eu paguei eu acho que em pesos né eu paguei 120 pesos nesse suéter aqui 120 pesos sai eu acho que coisa de 30 reais é uma coisa assim eu paguei muito barato sério mesmo a TNM é muito boa pra você comprar e Forever 21 também o que mais que eu comprei? ontem eu fui dar uma volta pra comprar inclusive o tripézinho que eu estou gravando o vídeo eu comprei aqui também e eu estava precisando de um tripé pra gravar na verdade eu não achei um tripé fui rodar ontem a cidade pra comprar um tripé não achei eu só achei um pau de selfie só que como um tripézinho eu tenho só não tinha a cabecinha do tripé então eu falei ah eu compro um pau de selfie tiro a cabecinha e coloco na cabecinha do tripé no fim das contas eu comprei tava errado tive que fazer uma gambiarra aqui então eu comprei esse pau de selfie aqui também mas o pau de selfie eu achei bem ruim tá? não recomendo é que na verdade eu não sei eu não achei aqui na minha cidade não tem muitas coisas não de coisa de tecnologia assim não achei muito não então ontem além do tripé então ontem além do tripézinho que eu fui comprar no centro eu também comprei dois sapatos maravilhosos eu vou mostrar pra vocês um eu comprei numa loja da cidade aqui chama bossa nova barcelona acho que tem em barcelona essa loja bossa nova barcelona chama eu comprei um tênis muito maravilhoso vou mostrar pra vocês olha que bonitinho esse tênis ele tem uma aplicação de flores aqui que na coleção passada na pelo amor de deus não deixa gravar vamos fazer sossego vamos fazer sossego aí fazer sossego ótimo vamos fazer silêncio aí que eu quero gravar então tá obrigada na estação passada eu tava usando muito essas flores né aplicação de flores em roupa em jeans jaqueta e sapato eu achei que ia acabar as aplicações mas não o inverno daqui vai usar bastante aplicação também novamente né eu passei na loja tinha algumas peças na promoção aí eu olhei esse tênisinho ele estava 34 euros aí quando eu estava olhando assim bem na frente dele tinha uma plaquinha peças selecionadas com 30% de desconto aí eu olhei e falei essa daqui tá na promoção também moça ela falou tá eu paguei 23 euros nesse tênis brinca comigo ou sou muito maravilhosa pra escolher pra procurar promoção e mano eu já tinha andado nessas lojinhas de sapato ó mó cara porque porque eu tava atrás do que de uma bota pra quem me conhece sabe que eu tava querendo aquela bota de amarrar aqui não mentira que é a brusa de amarrar aqui né mas não eu tava procurando a bota de amarrar aqui também que eu tava procurando desde o Brasil e como no Brasil tava acabando o inverno eu já não achei em lugar nenhum mais já não tinha mais minha numeração e é óbvio que não ia chegar mais porque tava começando no verão né e aí eu fiquei sem a bota o Tavares falou você vai achar lá na Espanha eu falei não vou achar na Espanha não vou e eu tava procurando essa bota aí eu acabei achando esse tênis aqui e paguei 23 euros por que que eu comprei o tênis? porque aqui vocês vão ver bastante em vlog que eu fizer pra vocês aqui as cidades são todas pequenininhas quer dizer todas não mas assim tudo é muito reto e a cidade que a gente tá em si é pequena então tudo você faz a pé você vai no mercado você vai a pé você vai no centro você vai a pé você vai comer alguma coisa você vai a pé então é tudo a pé como eu falei eu vou andar muito eu preciso investir em tênis eu falei então eu vou comprar um tênizinho porque eu só tô com o meu Vans pra melhorar eu ainda tirei os restantes do tênis que eu tinha eu tirei da mala porque tava tudo cheio pra poder trazer depois então deixei tudo no Brasil tô só com o Vans e com o Nike e um Asics que é só de academia que eu não uso pra sair vou ter que usar porque né porque eu vou ter que andar bastante então eu comprei mais esse tênis aqui pra eu poder caminhar bastante andar bastante ele é bem confortável viu eu gostei bastante dele fica muito bonitinho no pé agora pra finalizar o que eu comprei ontem junto com a calça jeans que eu falei pra vocês que o Tato também comprou eu comprei o tão esperado a tão esperada coisa da minha vida que eu acabei de falar que eu acabei de citar eu comprei na loja Leftes tá que é a loja que eu falei que é o do grupo da Zara essa loja Leftes o que que ela é ela é do mesmo grupo só que é uma loja mais barata então assim ah mas o que que é são peças com defeito são peças que saiu de linha não é uma loja que faz coisas da estação também só que ela faz com preço mais baixo então é e não é que a qualidade é ruim não tá e eu encontrei a minha tão esperada bota de amarrar que eu acabei de falar pra quem me conhece sabe que eu sou muito difícil com sapato pra eu escolher um sapato ele tem que ser a frente bonita a lateral bonita o salto bonito e tudo tem que combinar e harmonizar junto se eu colocar uma coisa na minha cabeça não tem quem tire aquela coisa da minha cabeça então eu tinha um modelo de bota de coturno na minha cabeça e não tinha quem tirasse qual era o modelo que você tinha de coturno na sua cabeça Téia era tipo um coturno da Anamelo o da Anamelo foi no começo que era o único que eu tinha achado no Brasil da Anamelo e da Prego eu gostei muito do modelo dos coturnos deles mas aí eu já tinha tirado da minha cabeça porque eu não tava achando no Brasil mesmo eu não tava achando esse coturno eu falei então eu vou tirar da minha cabeça esse coturno então Téia qual era o modelo de coturno que você tava procurando você tava procurando tipo um modelo da Schutz você tava procurando tipo um modelo da Santa Lola que já é aqui a gente tá meio aqui esse daqui já tá meio aqui então a gente já não tá mais podendo alcançar é desse que você tava na sua cabeça que você enfiou na sua cabeça até época não não era desse ah então era o mais baratinho que você tava procurando é também não eu coloquei na minha cabeça que eu queria um coturno igual o da Louis Vuitton é bem pouco assim tipo eu queria na verdade aquele coturno então aí eu já abstraí aquele lá falei vamos guardar aqui pra gente vamos guardar aqui na minha parte rica vamos deixar pra quando a gente ficar rico a gente compra um desse né desde o dia que eu cheguei eu tô rodando as lojinhas aqui de sapato procurando uma botinha e aí eu falei bom como aqui a gente vai andar bastante então assim se for um dia que eu quero sair mais bonitinha assim mais chiquezinha sem ser de tênis eu compro um desses coturnozinhos que né dá pra gente andar bastante que eles são mais confortáveis aí eu tinha achado um na Pull&Bear mas eu não gostei muito do modelo só que como era o único que eu tinha achado mais assim legal mais parecido com os que eu tinha visto no Brasil que eu queria eu então falei assim vai esse mesmo né e custava 29 euros só que aí eu fui ontem na loja na Left com o Tavos pra comprar a calça dele e vi esse coturno muito maravilhoso ele é mais baixinho do que eu tava imaginando pra quem viu os coturnos da Prego e da Anamelo eles estão com o eles vieram com um salto maior e um pouquinho menos grosso né só que pra quem me conhece sabe que esse é mais meu estilo o estilo mais assim tratorzão mesmo é mais assim o estilo então esse ele veio mais nesse estilo tratorzão ele tem até tipo o solado aqui bem mais grosso do que ele próprio e eu experimentei e ficou muito bonito sem contar que ele tem esses detalhes em dourado que eu gosto pra caceta eu experimentei ele é muito confortável e eu paguei também 29 euros quando eu vi que era 29 euros o mesmo preço da Pull&Bear eu falei eu vou comprar né e o da Pull&Bear não era tão confortável se eu cheguei a experimentar ele era mais durinho então eu falei estou apaixonada vocês também vão ver com muitas fotos no meu Instagram com essa botinha aqui então se você não me segue no Instagram já me segue lá eu vou deixar minhas redes sociais todas aqui e meu Instagram é arroba teiaab e na verdade eu sou arroba teiaab em todas as redes sociais no Twitter no Facebook também tudo é teiaab então vocês procurem lá e me sigam porque eu posto bastante coisa daqui eu posto meu dia a dia eu escrevo as coisas que estão acontecendo eu posto potinha de maquiagem então me segue lá que vocês vão gostar e lá vocês também podem me deixar dicas de coisa pra gravar dúvidas que vocês têm então vocês podem me seguir lá tá bom? as comprinhas acabaram foram essas as comprinhas e a que eu mais gostei realmente foi essa daqui eu vou usar muito eu espero que vocês tenham gostado eu vou deixar uma listinha de lojas pra vocês saberem quais lojas visitar quando vocês vierem pra Espanha ou pra Europa ou pra qualquer lugar da Europa que tem essas lojas também e aí vocês sabem também já mais ou menos o preço de algumas coisinhas se vocês gostarem desse vídeo de comprinhas vocês me deixem aqui nos comentários e deixem bastante o like pra eu saber e deixem nos comentários porque aí eu vou saber se vocês gostam de vídeo de comprinhas e aí nas próximas compras que eu fizer eu já me organizo pra guardar os produtos eu também vou precisar fazer compras de casa então se vocês quiserem ver também comprinhas de casa vocês me avisem porque tem gente que gosta de viajar e comprar coisa de casa decoração panela tem gente que faz isso não é? então aí vocês conseguem saber também mais ou menos o preço e tal e também se vocês quiserem saber o que eu tô comprando pra poder decorar minha nova casa porque agora a gente vai mudar de novo eu ainda tô no hotel mas sexta-feira hoje é terça-feira e sexta-feira a gente já tá mudando sábado na verdade sábado chega a nossa cama sexta-feira a gente assina o contrato e a gente já tem uma casinha nova pra morar aqui na Espanha e é isso eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de comprinhas se vocês gostaram cliquem em gostei aqui embaixo se você ainda não é inscrito no canal se inscreva aperta no botãozinho vermelho aqui embaixo escrito em inscrever-se e se inscreva no canal pra vocês ficarem por dentro dos próximos vídeos que eu gravar aqui então eu espero que vocês tenham gostado de verdade desse vídeo um beijo e até a próxima tchau tchau